Obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado ao Partido Socialista pela compreensão. Senhores Deputados, esta opção não foi só ideológica, foi também eleitoralista. E digo que é eleitoralista porque não acautela os interesses de cidadãos desta área metropolitana de Lisboa. Eu pergunto quais são os direitos dos utentes residentes fora de Lisboa, como por exemplo de Almada, Amadora, Louros, Odivelas, Oeiras. É que esses ainda se sentem mais discriminados pela atuação da Carris. Para esses a diferença ainda é maior. São discriminados incompreensivelmente pelos descontos que os residentes em Lisboa têm e eles não têm direito. E qual é o mecanismo que permite que os autarcas desses concelhos possam ter uma palavra a dizer na gestão da Carris no seu território? É que cerca de 40% da operação da Carris é fora do Conselho de Lisboa. Como é que vai ser possível a esses utentes de fora de Lisboa, dos concelhos limítricos, fazerem ouvir a sua voz? Qual é o mecanismo que geringonça a pessoa para eles? Para nós a Carris tem que pode ser privada como pública. O que conta é que presta um bom serviço público de transportes e de qualidade para os utentes. Nós mantemos a nossa posição que é a municipalização da Carris não resolve qualquer problema estrutural da empresa. Lamentamos ainda que a preocupação deste debate tenha sido a todo o custo impedir a privatização da Carris e não tenha sido a qualidade de serviços de transportes. Lamento que a esquerda parlamentar, sob estas matérias, a prioridade aos utentes, não tinha tido uma única preocupação, uma única palavra sobre esta matéria. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Dias. Sr. Deputado Bruno Dias.